Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estava esperando até agora para fazer o nosso vídeo da semana, porque eu estava esperando algo para mostrar para vocês, mas ainda não chegou, mas vai chegar. E é uma surpresa que eu tenho para vocês e eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa alegria que eu estou sentindo desse presente que vai chegar. Mas não tem problema, gente. Independente disso, eu estou aqui hoje com a nossa aulinha, com a nossa aulinha que foi votada e vocês vão saber quem ganhou a nossa votação. Eu fiquei super feliz, apesar de que qualquer um que ganhasse, eu ia fazer, gente. Vou fazer todos, gente. Surpresa para vocês. Só que nós vamos fazer um de cada vez, tá bom? Um por aulinha. Não sei se vão ser todas essa semana, essa aulinha. Nem que eu tiver que, assim, entrar no vídeo sem ter que ficar falando aqui na frente, né? Que eu adoro conversar com vocês. Mas a gente vai fazer todas as peças. Mas, em primeiro lugar, que foi o grande vencedor, foi o nosso palhacinho, gente. Ele ganhou a nossa votação, tá? Então, nós vamos começar tendo a aulinha dele. E depois, a gente vai fazer a aulinha do gato, bolota, tá? E eu vou dar de presente os gatinhos pequenos. Gente, olha o que eu fiz hoje. Deixa eu pegar para vocês verem. Olha esse, o gato preto. Não é um mimo, gente? Ai, tô saindo aqui, ó. Ó, ó, ó. Adorei, gente. Eu não sou super apaixonada por gato, gente. Assim, eu gosto de ver. Eu adoro olhar. Eu acho muito interessante, assim, o que eles fazem. Que eu acho eles show de bola. Mas, infelizmente, gente, eu sou alérgica a gato. Então, assim, não posso ter nenhuma. Por isso que eu tenho o Fredão aqui em casa, né? Que vocês já viram o Fredão. Mas, nós vamos fazer todos os gatinhos. Esses, né? Como eu já tinha colocado para vocês, tá? E, inclusive, esse pretinho. Eu vou fazer os dois jeitinhos deles. Mas, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. E eu vou dar uma sugestão também deles, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Se vocês têm interesse em aprender anatomia, tá? Ó. Perninhas, bracinhos, mãozinhas, assim, mais... É... Para fazer bonequinhas debutantes, assim. E uma peça especial que eu quero mostrar para vocês. Que eu fiz. Olha. Vocês querem aprender, gente? Se vocês quiserem, vocês vão colocar aqui para mim, nos nossos comentários, tá? Se vocês querem aprender ela. Ela é super fácil de fazer. É uma técnica que eu aprendi há muitos anos, né? Com o nosso querido e amado Wilson Cabral. Eu vou ensinar vocês, porque ela é super tranquila, super facinha de fazer e linda, tá? Esses olhinhos não foi com ele, tá? Esses olhinhos aqui eu aprendi com a Erika Brandão. Um beijo, Erika, para você, porque você é uma linda. E aí, vocês falam para mim se vocês querem aprender, tá bom? Então, eu vou ter a maior alegria de ensinar vocês, porque vocês sabem que eu gosto, né? Enfim, gente. Eu estou esperando o meu presente chegar para dar essa novidade para vocês, tá? Assim que chegar, eu vou fazer um tipo plantão. Igual aparece na Globo, sabe? Plantão do jornal. Aqui vai ser o plantão do canal. Aí eu vou trazer para vocês a minha novidade para vocês, tá bom? Veja a hora de chegar. Bom, enfim. Então, gente, obrigada para vocês. Olha, eu estou sabendo que tem meninos, né? Porque eu recebi um recadinho lá que tem meninos que fazem as minhas aulas agora, assistem as minhas aulas agora. Seja bem-vindo, meninos. É um prazer grande vocês estarem aqui, porque eu falo sempre que os meninos, eles surpreendem, né? Eles têm assim, às vezes falam assim, tem a mão bruta? Nada, menina. Eles são ótimos no artesanato. Às vezes eles superam, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, eles superam as mulheres, sabe? Desculpa, meninas. Mas é verdade. Ai, fazer o quê? Enfim, né, gente? Bom, então, sejam bem-vindos vocês. Meninas que deixam recados para mim. Se eu não conseguir responder, porque são tantos recados, gente, que às vezes é tanta correria, assim, para eu responder. Então, os que eu não respondi, gente, me perdoem. Ó, um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui no meu canal. Muito obrigada por vocês deixarem esses comentários com vocês, que são tão carinhosos. Nossa, fico tão feliz com cada um. Eu leio todos, viu? Pode ter certeza que eu leio todos. Às vezes eu não consigo responder, porque às vezes eu estou sem sinal. É triste, porque aí você lê o comentário no meu e-mail e aí eu chego lá na página, não abre. Lá na minha cidade, lá em Campinas, no meu apartamento, não tem Wi-Fi, né? Então, assim, tem dia que aqui também está ruim, né? Então, mas eu leio todos, gente. Porque, assim, eu acho que isso daí dá um up na gente, sabe? O carinho de todas vocês, tá? Um beijo para todo mundo do meu canal. Todos os mais de 1.500 inscritos. Eu estou muito feliz. Eu preparei uma peça para 2.000 inscritos, gente. Ela é uma doçura. Ih, já falei ela, né? Mas não sabe o que é, né? Então, ela é uma belezinha, tá? Então, assim, 2.000 inscritos. Gente, vamos inscrever, vamos compartilhar, vamos curtir, tá bom? E vamos esparramar aí para o pessoal. Mas não deixa de inscrever, gente, para que a gente possa alcançar os 2.000 inscritos. Para que a gente possa fazer essa pecinha muito linda, que eu adoro, tá? Quanto a vocês, meninas, que me pediram aulas para básico, nós vamos fazer, tá? Eu já estou separando algumas peças de básico para quem está começando, iniciante. Que eu acho que é muito importante. Mas essas aulinhas que nós estamos fazendo, dá para fazer, tá? Hoje o palhaço dá para fazer. Você pode mudar o formato do rosto, se você quiser o que facilita para você. Mas você vai conseguir acompanhar, tá bom? Mas as pecinhas de iniciante estão umas belezinhas. Normalmente são bichinhos e bonequinhas, né? Que eu adoro fazer. Bom, gente. Falei demais, né? Como sempre. É que eu adoro conversar com vocês. E eu espero que o meu presente chegue logo. Porque se chegar ainda hoje, eu vou entrar no plantão do canal, tá bom? Um beijo. E vamos modelar o nosso lindo palhaço, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Bom, então vamos começar, tá? Nós vamos começar pela cabeça, tá? Porque a gente vai ter que colocar essa partezinha aqui, ó, da boquinha. Então, o ideal é que a cabecinha já esteja seca, tá? Então, nós vamos começar pela cabeça, que é o mais complicadinho, tá bom? E depois a gente vai para o resto. Mas o ideal, gente, é deixar a cabeça secar de um dia para o outro. Por quê? Para que na hora que nós colocarmos essa partezinha aqui, que a gente vai adaptar. Eu vou colocar com vocês de um jeitinho, tá? Mas na hora que a gente colocar essa parte, a gente poder acomodar, bem acomodado aqui. Para poder não amassar o rostinho lindo do nosso palhaço, tá bom? Então, a gente vai utilizar uma bolinha de 35 milímetros com 40 gramas de massa pele, tá? Então, a gente vai sovar a massa, tá? O jeito de cobrir a massa é igual o rostinho do cachorro, do leão, do elefante, tá bom? É a mesma técnica. A diferença agora que nós vamos fazer, nós vamos colocar os olhinhos, eu acho. Acho que não tem diferença, não. É a mesma coisa. Nós vamos fazer um rosto fofinho, tá bom? Sem muitos detalhes, diferente da bonequinha que se vocês quiserem aprender, a gente vai ensinar, tá bom? Então, a gente vai sovar bem, vamos fazer uma bolinha bem redondinha. Mentira, redondinha nada, gente. Sem rachadura, tá? De preferência. Acho que minha mão tá um pouco suja, sabe? Bom, eu vou sovar aqui pra tirar um pouco da... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom. Então, a gente vai fazer a bolinha. Vamos tirar as rachaduras. Pode colocar na mesa, tá, gente? Vai formar um pião, né? Mas não tem problema. Então, vamos lá. Colocamos aqui a bolinha na massa. Vamos pressionar, tá? Dessa forma. Quando nós sentimos a bolinha aqui, a gente começa a subir. Desse jeito. Tá? Lembra? Descovoador, tá? Segura dessa forma e vamos subindo a massa. Ó. Mexendo. Vamos rodando. Vamos tampar o buracão aqui. Tá? Eu tô fazendo um pouquinho mais rápido dessa vez. Porque eu já ensinei várias vezes como se faz até esse ponto, tá? A gente vai ficar de ponta cabeça, ó. Com essa parte da mão, a gente vai fazer o nosso ovinho, tá? Vamos tirar aqui. Deixa eu... Ó. Deixa eu só fazer um negócio aqui de novo. Pra variar sempre. Tendo que ajeitar essa câmera. Um dia eu acerto, tá, gente? Coloca na mesa. Pra fazer alisar. Tem gente que gosta de alisar na mão. Pode alisar também, tá? Ó. Nosso ovo. Tá bom? Aí, nós vamos pegar. Bola aqui. Ó. A bola aqui. Aqui a massinha. Nós vamos fazer a marcação dos olhos, tá? Então, eu vou pegar a olhar pra mim aqui. Vamos pegar a parte que tá assim. Vou ter uma sujeirinha aqui. Hum. Pode fazer. Eu tô só ajeitando, tá? Então, nós vamos pegar a parte que tá melhorzinha, tá? Que às vezes fica a marquinha de mão, essas coisas assim. E vamos com o nosso dedão ou com um rolinho. Lembra que eu falei? Do jeito que você achar melhor. Vamos pegar aqui. Lembre-se que a gente tem nossas ferramentas nas nossas mãos também, né? Aí. Ó. Marquei. Tá? Ó. Tá vendo? A marcação dos olhos. Com o nosso polegar. Vai caminhando que nem minhoquinha. Assim, ó. Minhoquinha, minhoquinha, minhoquinha. Ó. A lisa, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai dar uma acertadinha assim. Pode acertar na mesa, tá? Ó. Vamos ajeitando aqui pra ficar tudo certinho. Aí, olha pra frente. Você vai ajeitando, tá? Eu vou ajeitar aqui pra mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Deixa bem lisinho, tá, gente? Como diz a nossa amiga Sá Biscuit. O dedo marca, a mão alisa. E é verdade. Então, a gente vai ajeitando. Ó. Tá? Pra ficar dessa forma aqui. Nosso palhaço bem gordinho, tá? Eu tô percebendo que aqui, gente, atrás, tá com um pouquinho de ar. Tá? Então, eu vou furar aqui. E vou tirar o ar. Ó. Tá vendo? Eu dei um furinho aqui atrás. Você pode fazer embaixo, que o ar sai do mesmo jeito, tá? Faz o furinho, perto de onde tá o ar. Mais uma região que não vai aparecer, tá bom? Mas também, se aparecer, não tem problema, tá, gente? Depois que tiver seco, a gente vai lá, põe um pouquinho de massa, passa uma aguinha e emenda. Fica tudo perfeito e maravilhoso. Tá? Então, vamos de novo lá. Pra acertar. E eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Não tá acabando essa hora. Ó. Tá? Ficou assim. Tá bom? Agora, a gente vai colocar assim de frente pra gente, tá? Porque se não, fica um pra cima e um pra baixo. Vamos pegar o nosso pincel modelador 104 da Condor. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Tá? E eu vou fazer duas marquinhas. Eu já falei que eu gosto de olhinho separado, porque eu acho que fica um charme, tá? Então, eu fiz duas marquinhas aqui. Vou pegar... Umas bolinhas. Olha, eu vou fazer com ele de olho castanho, porque eu não tenho bolinha 4 maior, tá? Bolinhas, perolinhas, né? 4 milímetros, tá? Porque ele tem um rostinho um pouco maior. Aí, a gente não precisa passar cola, tá? A gente vai só colocar aqui. Ó. Vai colocar aqui, assim. E vai afundar com o dedinho, assim. Tá bom? E vamos reservar, tá? Pra ele poder secar de um dia pro outro. O ideal, né? Pra gente poder colocar essa parte da frente que eu falei pra vocês, tá? Não precisa fazer orelha, porque nós vamos colocar o cabelo dele, tá? E o cabelo dele vai vir até tampando a orelha, tá bom? Então, não precisa fazer a orelhinha. Bom, vamos colocar... A gente pode colocar tanto o palito na parte... O ideal é colocar aqui na parte de cima, tá? Pra que essa massa fique assim, pra cima. E não caia, né? Por causa que ela é mais pesada, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Ó. Põe aqui atrás que vai um pouquinho do cabelo, né? Tá vendo? Assim. E vamos colocar aí espetadinho no nosso... No nosso isopor. Aqui, ó. Pega um pedacinho, tá bom? Deixa assim. Bom, agora vamos para uma parte que também é super importante estar sequinha. São os sapatinhos, tá? Com a massa preta, nós vamos pegar 10 gramas de massa, tá? Massa preta. Gente, tem gente que adora sapato de palhaço vermelho. Fique à vontade, tá bom? Então, as cores que nós vamos colocar aqui é do gosto de cada um. Então, você que escolhe aquilo que você quer. Então, vamos lá. Vou fazer um sapatinho pra vocês. Vou fazer os dois, tá? Eu já deixei o meu pronto também, porque eu falo que é legal a gente fazer antes, pra na hora que a gente for colocar, não amasse, tá? Então, vamos fazer, ó. Tem 10 gramas de massa. Vamos fazer uma bolinha, tá? Essa bolinha, pra quem não tem balança, ela tem 2,5 cm de diâmetro, tá bom? Vamos colocar sobre a mesa. Com o nosso dedo mínimo, nós vamos pegar. Não no meio, tá, gente? Um pouquinho pra trás do meio, tá dando pra ver, né? Nós vamos fazer este movimento aqui, ó. Pra frente e pra trás. Não é, precisa fazer a volta toda. Tem gente que gosta de fazer na mão. Não tem problema, pode fazer, tá? Vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo? Ó. Essa parte aqui, a gente vai achatar um pouquinho. Um pouquinho, tá, gente? E vamos dar uma leve achatada com a mão assim. Não é pra espalhar, não, hein, gente? Só achatar, tá? Ó, ele continua gordinho, tá vendo? Aí, ó. Aqui o jeitinho que ele fica. Deixa eu ver aqui. Tá dando pra ver? Ó. Tá? Aí, nós vamos pegar uma estequinha de gravata, tá? E vamos fazer a separação do solado. Vamos separar aqui o solado. Vou mostrar pra vocês, tá? É simples, tá bom? Bem simples, ó. Dando pra ver? Aqui. Ai, gente. Meio que tá dando, né? Aí, ó. Tá vendo? E aqui, nós vamos separar o salto, ó. Deixa eu marcar aqui certinho, pra não ficar torto. Ó. Tá vendo? Um sapatinho. Com essa estequinha aqui, gente, ó. Tá vendo? Ela é toda... Ou, se você não tem uma estequinha dessa, sabe aquelas faquinhas descartáveis de aniversário, que a gente vai em festa, assim? Também serve, gente. Aquilo é perfeito, tá? Porque os dentinhos, eles são bem definidinhos. A gente vai pegar aqui... E vamos fazer isso daqui. Tá? Detalhezinho do sapatinho. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Se você não quiser fazer, não precisa. Mas é um... Todo detalhe é top, né? Vamos fazer de novo? Pra quem não entendeu, né? Também a gente pode voltar o vídeo, mas... Vamos fazer de novo. Pra ficar lindo. Então, vamos lá. Fazendo a bolinha, tá? Aqui. Com o dedinho. Eu prefiro na mesa, tá? Que dá pra mim dar mais firmeza. Um pouquinho menos da metade, faz o movimento de vai e volta, pra ficar assim. Achata um pouquinho aqui, tá? Aqui. Ó. Arredonda tudo, porque bonitinho é redondo. Faz a marcação do solado dele, tá? Não precisa ser muito fininho, não. Tá bom? E aqui, a separação do salto, tá? E, por último, aquele detalhe que eu falei pra vocês da costurinha do sapatinho. Tá bom? A gente vai reservar. Agora, nós vamos fazer a calça. A calça... Eu não sabia que cor fazer, sabe, gente? Então, vamos fazer azul. Vai? Que é do meu palhaço, é um outro tom de azul. Mas, a calça, ela vai ter... Deixa eu ver aqui. 40 gramas. Tá? Então, vamos lá. 40 gramas. Vai ser um palhaço bem lindão, né? Eu não pesei, porque eu não sabia aqui que eu ia colocar. Né? Então, mesma coisa. Vamos sovar. Não me pergunte que azul é esse, que eu não sei. Porque eu faço muita mistura de massa, né? Então, assim, alguns azuis, eu sei. Algumas cores, eu sei. Mas, não são todas, tá? Então, aqui. 40 gramas de massa. Vamos sovar. Sempre sovar pra deixar a massa bem macia. Vamos fazer uma bolinha. Vamos ver de quanto que tem aqui. Esse aqui eu não medi ainda. Tá? Ó. Uma bolinha, mais ou menos, né? Então, vamos ver aqui. 4 centímetros, tá? De diâmetro. Então, nós vamos pegar... Vou tirar a minha. Com essa bolinha, a gente vai fazer o quê? Vamos rolar um pouquinho, tá? Um pouquinho só. Ó. Vai ficar com 6 centímetros. Com esses dois... Com os dois polegares, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai e vem. Ó. Tá? Pra ficar assim. Tá bom? Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos tirar um pouquinho... Vamos tirar essas marquinhas, tá? Da mão da gente. E vamos dar só, ó... Dessa forma. Uma alongada. Se quiser, pode pôr na mesa também, ó. Você pode fazer assim. Ó, Fred e Ed. E assim, tá? A gente deu uma alongada. Tiramos as marcas dos nossos dedos daqui, tá? E nós vamos fazer isso daqui. Tá? Ó. Isso. Aqui é o bumbum e aqui as perninhas dele, tá bom? Ele não tem as pernas muito longas, não. Tá bom? Ó. Então, tá aqui. Ó, vai ficar dessa forma aqui, tá? O bumbum e as perninhas. Aqui, ó. Nós vamos com o nosso próprio dedo. Não precisa esteca, não, tá? Quem tiver dificuldade, pode pegar uma esteca de ponta, um pincel. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Um rolinho, tá? Fazendo aqui, ó. Pra furar. Mas não precisa. Nós vamos com o nosso próprio dedo, ó. Nós vamos fazer isso daqui, ó. Pouca coisa, tá, gente? Ó. Vamos abrir um pouquinho assim. Ó. Tá vendo? Ó. E do outro lado também. Tá? Que é onde a gente vai encaixar o nosso sapatão. Tá? Aí, abrimos os dois lados. Tá? Vê se tá igual. Com a esteca de gravata, ou até melhor, um palitinho desse arredondado, a gente vai fazer este movimento aqui. Tá vendo? Ó. Um, dois. Tá? Que são as marcas da calça. Porque nós vamos juntar um pouquinho aqui, assim, ó. Tá bom? Assim. Agora, a gente vai pegar essa parte, a gente vai afundar bem pouquinho, tá? Só pra gente dar um... Uma direção. A gente vai colocar aqui o corpinho dele. Tá bom? Vai ficar assim, gente. Agora, a gente vai reservar. Vou deixar aqui de ladinho. E vamos fazer o corpinho dele. Tem 22 gramas. Então, eu vou usar aqui... Deixa eu ver aqui a cor que eu vou fazer. Azul. Ah, o rosa. Esse rosa aqui. Estou achando. 22 gramas do rosa. Tá? Tá sujo. Esse rosa aqui, gente, é o rosa Cerise, tá? É... Você vai achar, na cor pronta, você vai achar da Modeli, tá? Esse rosa aqui, pra mim, é um dos rosas mais lindos que tem. Ou você pode achar... Se eu não me engano, ele tem o corante. É... Eu acho que é da Policol, tá? O corante, você compra ele. É... Tem lojas que vendem. Eu comprei lá naquela loja virtual da Clique da Arte. Coelto Espina. Se vocês quiserem procurar ele no Face. Eu posso deixar também a descrição pra vocês. O nome da loja Clique da Arte, tá bom? Bom... Vamos lá. Fazendo uma bolinha. Sovei a massa, tá? Olha, gente, que rosa mais lindo. Maravilhoso, né? Então... Iluminado. Fizemos uma bolinha. Uma bolinha de... Um pouquinho mais... Três centímetros, gente, tá? Uma bolinha. Uma coxinha gordinha, tá? Ó, um ovo. Tá bom? Sem ponta. Uma coxinha sem ponta. Um ovo. Tá? Ó. Dessa forma. Nós vamos pegar o nosso... A nossa perninha. A cola. Pra variar. Aqui. Vamos passar uma cola aqui. Tá? E vamos encaixar. Ele é um palhaço meio e gordinho, tá? Ó. Tá vendo? Ele é gordinho mesmo. Isso. Muito bem. Agora, vamos pegar uma massinha. Eu tenho uma massinha aqui que é um pouco... Ele é lilás. Ó. É só pra eu fazer um efeitinho. Quase não aparece, tá, gente? Mas nós vamos fazer. Nós vamos pegar ela, fazer... Um rolinho, tá? Quem tiver dificuldade de fazer o rolinho na mão... Faz na extrusora, tá bom? Que na extrusora também fica bem perfeitinho. Aliás, fica bem mais perfeitinho, né? Nós vamos fazer assim. É que eu tenho tanta preguiça de montar a extrusora. A gente, se vocês soubessem... E aí, eu prefiro... É... Fazer assim. Aí, a gente vai... Dar uma... Achatadinha assim. Tá? Essa parte aqui é como se fosse o suspensório dele, tá bom? É bem suave essa cor, gente. Mas é um lilás bem clarinho, tá? Pegamos aqui. Vamos cortar. Nossa! Novo tudo. Coisa doida. E vamos colocar aqui. Tá? É só um... Vamos dizer assim. Um enfeite a mais. Não precisa nem passar cola, tá, gente? Ó. A gente coloca e rasga aqui atrás. Porque também não vai aparecer, tá? A gente vai encaixar aqui. Vem aqui na dobrinha da barriguinha. E vamos colocar assim, tá bom? E aqui a gente rasga. Pra não marcar, ó. Vocês podem dar uma passadinha assim. Tá? Ó. Suspensório. Tá bom? Depois a gente pode colocar um botãozinho aqui. Bom. Pronto. Vamos deixar ele aqui de lado. E vamos fazer os bracinhos dele, tá? O bracinho a gente vai usar... Vamos lá. Aqui o bracinho... Nossa, caiu tudo aqui, gente. O braço... Cadê? Que são as mangas, né? Cinco gramas e meio de amarelo. Eu da cor... Ó, Fred, gente. Tem dia que ele fica nervoso. É que esse horário que eu tô gravando, gente... Os vizinhos já começam a chegar, sabe? Então, vamos colocar aqui. Cinco gramas e meio de massa. Tá? Não tá pesado, gente? Porque eu não sabia as cores que eu ia usar. Eu queria fazer um palhaço pastel, sabe? Mas, enfim. Então, essa é rapidinha, tá? Então, tá aqui, ó. Cinco gramas e meio. E meio. Fazendo uma bolinha. Tá? Opa. De dois centímetros. Vai fazer uma coxinha, tá? Ó. Uma coxinha de... Vamos lá aqui. Três centímetros e meio. A gente vai marcar no meio, tá? Pra fazer este movimento, tá? Aqui no meio, a gente vai fazer duas marquinhas. Ó, pera aí. Aqui. Tá vendo? Ó. Aqui, a gente vai pegar e vamos furar. Tá bom? Ah, esqueci. Vamos fazer... Vamos marcar que nem pizza, né? Oito pedacinhos assim, ó. Ó. Tá vendo? Tá? E a gente marca de novo aqui. Vamos fazer de novo. Sova. Faz uma coxinha. Faz uma coxinha alongada, tá? Dessa forma. No meio, faz este movimento. Ó. Faz duas marquinhas. Aqui a gente faz que nem dividir uma pizza e fura aqui, tá? Então, a gente vai encaixar, ó. Tá vendo? Ó, as mãozinhas, tá bom? Vamos reservar. Vamos pra mãozinha. Pra mãozinha, gente, a gente vai fazer... Vai pesar um grama e meio de massa branca. Luva, né, gente? Não é tanto a mãozinha. É uma luvinha, tá? Eu não vou fazer dedo, porque não é uma anatomia, tá? Um centímetro de diâmetro. Então, nós vamos fazer assim. Ó. Cadê? Tá? Vamos ver se consigo fazer mais pra cá pra vocês. Ó. Bolinha, tá? Com esses dois dedinhos aqui, a gente vai fazer este movimento. Tá? Fez assim. Ó, a perinha. E vamos achatar. Tá vendo? Mas não é pra achatar, pra ficar magrela ou não, tá bom? Ó. Continua gordinho, ó. Tá vendo? Ó. E vai ficar parecendo uma raquete. Vamos pegar a tesourinha e vamos cortar o L, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? Aqui. Um L. Aí, vamos tirar com o paletinho. A gente vai tirar as marcações da tesoura que ela deixa, tá? Tá belezinho. Vamos segurar esse dedão aqui e vamos fazer, tipo, rodar assim, ó. Roda assim, tá? Ele alongou, não alongou? Dá uma batidinha pra tirar a pontinha. E com esse dedo, tem gente que não consegue, tá? A gente vai fazer esse movimento aqui. Tá vendo? Pra formar esse ossinho que a gente tem aqui. Ó. Tá? Eu vou fazer de novo, tá? A gente vai tirar as pontinhas aqui. Vai dar uma leve, ó. Curvadinha na mão, tá? E aqui a gente dá uma achatadinha. Ela vai ficar assim. Tá bom? Ó. Curvadinha. Ó. Tá vendo? Dedinho. Deixa eu mudar pra cá. Deixa eu tentar. Vamos fazer de novo. Um graminha de massa. Sova. Ó. De novo, tá? Segura aqui. Ó. Faz uma perinha. Tá? Achata. Normalmente, mais aqui nas bordinhas, tá? A gente achata. Agora, tomando cuidado pra não fazer o corte do mesmo lado. Nós fizemos aqui. Agora, vamos fazer lá do contrário. Se tiver dúvida, coloca do lado a outra mãozinha pra não ter erro, tá? Mas, de vez em quando, acontece que a gente passa batido, né? Então, ó. Então, fizemos aqui, tá? Mesma coisa. Ó. Tá? Segura o dedão e vai rodar assim, tá? Leve, tá, gente? Pra não amassar muito. Alongou. Bateu aqui pra tirar essa pontinha. Com o dedo aqui, ó. Ó. Ó, gente. Tá vendo? Movimento. Aí, a gente acerta aqui. Dá uma apertadinha na ponta aqui pra dar uma encurvadinha, tá? E arruma o punho e dá uma achatadinha aqui. Tá? Ó. As duas mãozinhas. Opa. Tá bom? Reserva também. Tá? Deixa ela ficar um pouquinho mais durinha. Bom. Vamos. O legal de ficar o durinho, gente, é na hora de encaixar. Tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar as mãozinhas. Por aqui. Por aqui. Tá? Vamos passar uma cola aqui dentro do buraquinho. E vamos colocar... Aqui. Eu já tinha feito aqui, tá? Ó. Encaixou. E... Deixa eu finir um pouquinho aqui. Encaixou. Tá bom? Tem gente que gosta de colocar aqueles babados aqui. Esse daqui eu não coloquei, tá? Agora, nós vamos passar uma cola aqui. E aqui. E vamos dar um charme na mãozinha dele. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Colocamos ele aqui. E... Opa. E o outro... Deixa eu ver como é que eu pus. Aqui de ladinho. Você pode pôr a mãozinha dele pra cima. Aí, você dá uma apertadinha aqui, ó. Tá bom? Ó. Esse eu pus na calça e esse eu coloquei de ladinho. Ó. Tá? Você pode colocar no rostinho. Como você preferir. Tá bom? Bom. Agora... A gente pode já colocar o sapato. O sapato, se a gente quiser... Ó. Pega um palito de dente. Quebra na metade pra não ter perigo de furar, né? Porque a perna dele mesmo, ela é um pouco curta, né? Opa. Aqui. Tá. A gente pode introduzir aqui nessa parte. E aqui também. Tá? Se quiser molhar, fica até melhor, gente. Ó. Pronto. Aí, a gente vai passar uma cola aqui. E uma cola aqui. Tá? O nosso sapato aqui. Eu também fiz ele um pouquinho antes. Um pouquinho só, tá? Eu vou furar aqui. Nessa parte. Aqui. E aqui. Por quê? Pra na hora que a gente for colocar ali, ele não amassar. A gente não tem que ficar pressionando, tá bom? E aí, a gente vai aqui, ó. Encaixa ele bem certinho, tá vendo? Ele encaixa bem no buraquinho, ó. Que a gente fez com o nosso dedo naquela hora. Ó. E esse aqui também. A gente vai, acerta, tá? Ó. Você pode pôr ele um em pé, um deitado. Do jeito que você quiser. Tá bom? Olha que delicinha que tá ficando! Agora, a gente vai deixar ele aqui do ladinho. E vamos abrir uma massa na cor. No caso da minha, eu vou fazer verde, tá? Esse aqui é o verde inglês. Que eu adoro essa cor. Verde inglês, verde folha. Vocês, né? Enquanto isso, a cabecinha tá secando, tá bom, gente? Então, a gente vai sovar. Agora, não tem medida, tá? Assim, medida de quantidade de massa. Eu vou colocar um pouquinho de olhinho aqui pra gente poder abrir a massa. Só um pouquinho, tá? Pra não fazer meleca. Então, a gente vai sovar. Vamos colocar aqui, ó. Abrir um pouquinho com a mão assim, né? Pra facilitar, ó. Pois, virou. Lembra? Pois, virou. Ó. Aqui. Opa. Tá? Agora, nós vamos pegar um cortador redondo. Vamos ver qual a gente vai usar. A gente mede mais ou menos assim, ó. Ó, esse aqui é o cortador número sete, tá? Então, a gente vai fazer cortar assim. Ah, gente, fiz bobeira aqui. Mas, nós vamos arrumar. Pera aí. Antes de colocar o bracinho... Dá pra tirar aqui, pera aí. Olha o erro da professora, hein? Esqueci do casaco, gente. Vamos acertar aqui. Ó. A gente vai colocar... Tá? Fizemos aqui. A gente vai colocar ele aqui. Dá uma dobradinha. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó. Tá vendo? Ó. Sim. Nosso gorducho, tá? Eu vou dar uma arrumadinha aqui só pra... Ainda bem que o biscuit tudo tem jeito, né, gente? Bom. Vamos passar uma colinha de novo aqui. Vamos encaixar aqui. Aqui. E esse é a mesma coisa. Tá? Aqui. Ó. Tá bom? Vocês desculpem aí, gente. É que eu esqueci que era antes, né? Agora... A gente sempre tá... Vocês sabem que o biscuit a gente tem que ficar cuidando, né? É. Aqui. Ó. Tá vendo? Vamos deixar ele aqui. Vamos fazer agora... O rostinho, tá? Vamos pegar a massa branca. Três gramas de massa branca. Pra gente poder fazer a parte da boca, né? Isso. Então, vamos lá. Aqui. Vamos pegar um cortador também aqui. Esse daqui é o número... Cortador número três, tá? Acho que é esse daqui mesmo. Nós vamos fazer assim, ó. Uma bolinha. Com o dedinho ou com um rolinho, se quem tiver dedinho mais largo, né? Faz esse movimento que nem a gente fez do sapatinho, tá? Só que esse é bem no meio, tá bom? Aqui a gente vai achatar, ó. Ó. Achatou, tá? Não deixa bico aqui não, tá? Arredonda tudo, ó. Arredonda tudo. Vai ficar assim, tá? Aí, nós vamos acomodar no nosso rostinho. Às vezes, precisa apertar um pouquinho mais, que às vezes o rostinho é um pouquinho mais largo, tá? Aqui é um outro rostinho que eu fiz. Vai colocar essas duas pontinhas aqui perto do olhinho, tá? Ó, vou apertar aqui. Aqui e aqui. Às vezes, precisa puxar um pouquinho, tá bom? E acomodar. Com muita delicadeza, tá bom, gente? Ó. Ó. Tá? Aqui. Acertando, ó. Ajeitando a... A minha massa tá bem fresquinha, tá? Então, se você não quiser, não precisa passar cola. Mas, no caso, como eu falei pra vocês que era pra deixar a cabeça secar, então, quando for juntar, vai precisar passar a colinha, tá bom? Então, aqui. Ó, alisa a marcação. Aí, a gente vai pegar o cortador, tá? Porque nem todo mundo tem marcador, pode ser um cortador. A gente vai pegar aqui... Deixa eu olhar de frente, tá, gente? Pra não sair torto. Nós vamos fazer... Ó. Aí, a gente vai fechar. Tá vendo aqui? Tá? E aqui no cantinho, a gente faz duas covinhas. Tá bom? Aí, a gente acerta aqui. Às vezes, precisa dar uma ajeitadinha, tá bom? Às vezes, vai torto. Tá? Aqui vai o narizinho. Pera aí. Aqui. Tá? Então, tá pronto. Aí, nós vamos pegar uma bolinha vermelha, um grama, tá bom? Tem gente que gosta de nariz maior, né? Pega aqui, ó. Uma bolinha, tá? E vai colocar aqui. Por aqui. Ó. Tá bom? Então, tá bom aqui. E nós vamos colocar um arame. O arame galvanizado, gente, ele é um pouco mais resistente, tá? Pra colocar na peça. Se você não tiver, não tem problema. Você pode colocar o palito de dente, tá bom? Ó. A gente vai colocar aqui, assim. Ele é duro pra caramba, gente, pra cortar. Cadê o meu alicate? A gente tá meio perdida. Acho que eu tô emocionada que hoje me ganha presente. Ó. Tá? Aí, nós vamos pegar a nossa cabecinha, que a gente pode furar antes, tá? Aqui. Pega um furador, assim, ó. Tá vendo? Introduz aqui. E vai até lá no fundo. Passa cola aqui. Tá? E vamos baixar um pouquinho aqui. Ô. Olha isso, gente. Que coisa mais bonita. Olha, o Fred acha que é com ele, mas não é. Olha, que coisa mais linda. Deixa eu postar aqui. Tá vendo? E precisa ajeitar aqui. Lentinha, vence esse rosinha aqui. Depois a gente arruma. Tá? Agora, por último de tudo, vamos ao cabelo. O cabelo, gente, cada um tem o seu jeitinho de fazer, tá? Eu vou usar a massa laranja. Nós vamos usar aqui, quer ver? Cabelo, 30 gramas de massa, tá? Então, deixa eu ver se tem aqui. Essa massa tá meio molinha. Não sei o que acontece. Bom. Nós vamos pegar a massa. Mesma coisa. Esse palhacinho meu aqui, ele... Eu fiz duas bolinhas separado. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu fiz duas bolinhas. Mas aí, é que eu não gostei muito dessa parte aqui. Então, eu vou fazer uma inteiriça, tá? Se você quiser fazer separado, você pode. Então, aí, usa 15 gramas de cada lado. Tá? Eu vou usar uma parte inteirinha aqui. Então, mesma coisa. Faço uma bolinha. Isso não está sendo acelerado. É minha mão, gente. Ó. Faço um rolinho, tá? Esse rolinho. A gente vai dar uma leve achatada. Ó. Achatamos um pouquinho. E eu vou abrir um pouquinho aqui, ó. No meio. Tá vendo? Pra encaixar na cabeça dele. O ideal é que esteja mais seco, tá bom? Ó. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Tá vendo? Assim. Não tem problema se ficar a marca de dedo aqui, não. Tá bom? Quem não quiser, ó. Um jeito legal de fazer também. Comboleador. Tá vendo? Ó. Aí, nós vamos pegar o nosso bonitão. Gente, esse aqui ficou maior do que o meu. Não sei se o meu encolher tanto assim. Mas, como eu não marquei as medidas e eu fiz agora, né? Aí, nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ó. Tá vendo? Assim. Tá? Aí, nós vamos deixar ele secar um pouquinho. Ressecar, na verdade, né? Ressecar pra gente picotar. Enquanto ele vai ressecando... Deixa eu ajeitar aqui embaixo também, né? Aqui. Ó. Aqui. Tá? O ideal, como eu disse, é deixar secar pra colocar essa parte. Tá vendo? Ó. Enquanto ele vai ressecando um pouquinho, a gente vai fazer o chapéu dele, tá bom? Nós vamos pegar a massa preta. Ou da cor que vocês quiserem, tá bom? Vamos pegar... Um... Cinco gramas de massa preta. Tá? Deixa eu deixar um pouquinho aqui. Fazer uma bolinha. A gente vai deixando aqui, vai ficando uma bagunça, né? Nossa. Ó. Assim, tá? Faz um rolinho. Ó. Uma coxinha. Vamos achatar a ponta. E a ponta aqui. Ó. Vai fazer isso daqui, ó. Tá? Aqui. Tá? Assim. Vai ficar assim. Nesse formatinho aqui. Aí, nós vamos pegar... Vamos abrir a massa com o cortador tamanho 2. Ó. Não precisa fazer muito fininha, tá? Aqui. Com o cortador número 2. Aqui. A gente vai... Cortar. Ó. Tá vendo? Aí, a gente dá uma... Tira as rebarbinhas. E... Coloca o nosso chapéu aqui em cima. Tá? Tá vendo? Ó. Deu pra ver? Isso. Só isso. Tá? O chapéu do palhaço. Eu coloquei ali, eu peguei um araminho, enrolei um araminho, fiz uma florzinha. Uma florzinha super simplesinha. Deixa eu pegar. Eu fiz no araminho verde, esses araminhos de... Como chama? De... Que faz... Meia de seda. Né? Aí, eu vou pegar aqui, um rolinho, qualquer rolinho, tá? Eu enrolo assim. Ó. Tá? Enrolo assim. Tiro. Aqui. Assim. Faz um... Um negocinho assim, tá? Aí, você pega uma massinha da sua preferência. Vou pegar a rosa, porque eu acho linda, maravilhosa, né? Você faz. Você pode tirar no molde também, tá, gente? Eu faço assim, ó. Eu pego, faço cinco bolinhas do mesmo tamanho. Ó. Mildinhas. Aqui. Essa ficou menor. Tem gente que prefere fazer no molde, tá? Aí, o que eu faço, ó? Junto as cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Sim. Tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Vai aqui, ó. Vai rodar elas e elas vão ficar assim. Olha que coisa mais linda, gente, né? Aí, você pega uma massinha branca. Faz amarelinha. Do jeito que você quiser, tá? Põe no centro. E ela vai ficar assim. Tá bom? E aí, você põe um pouquinho de cola. Aqui. Passa ela. Tá? Deixa eu ajeitar ela aqui. Ó. Tá vendo? E aí, você passa cola aqui também. Aqui. Podia ser um cabinho maior, mas tá bom, né, gente? Tá apanhado. E furo aqui. Pra depois a gente colar na cabecinha dele. Tá bom? Ó. Fica assim. Tá? Uma belezinha. Bom. Como agora ele já ressecou, um pouquinho, tá bom? Pra gente encerrar aqui. Nós vamos pegar uma, esta tesourinha, tá? De pontinha fininha. E vamos picotar. Tesoura na diagonal. E vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ó. Todinha. Tá bom? Ó. Vai fazer isso todinho nele, tá? Eu não vou fazer, porque senão vai demorar muito. Nosso vídeo vai ficar super extenso, tá? Eu vou terminar ele depois e mostro pra vocês. Os olhinhos. Vou mostrar. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer ele depois. Tá? Mas se vocês quiserem. Eu fiz, ó. Só os cílios e a sobrancelha. Tá? Aí você pode colocar... Ah, esqueci de fazer um detalhezinho que eu tô olhando aqui. É que cada filho é de um jeito, né, gente? Ah, também falta um detalhe importante. Aqui a gente pode fazer... Lembra que eu falei? A boquinha. Tá? E por último de tudo, gente, esqueci... Vamos fazer... Acho que vermelho mesmo, né? Tava esquecendo pra encerrar o nosso vídeo, né? O laço. Vamos pôr aqui no laço gravata, né? 10 gramas a nossa gravata. Gravatão, hein? 10 gramas. Aqui... Laço bem facinho, tá? Tá? A bagunça. Todo mundo faz bagunça. Gente, ai que horror. Uma vergonha isso, né? Mas tá bom. Ó. Aqui. Fazemos uma bolinha. Tá? Põe na mesa. Uma estequinha de rolinho. Um cabo de pincel. O que vocês preferiram, tá? Vai fazer este movimento. Vai e vem. Que nem o sapato, tá? Tá aqui. Aí, vamos colocar na mesa. Essa parte aqui do buraco, olhando pra cima. Vamos achatar. Ó. Não muito, pra ele não ficar pastel. Ó. Vai ficar assim. Ó. Só fala em comida, creio. Aí, ó. Tira as marcações. Aqui, tudo bonitinho. Com uma outra, com outra estequinha de palito, um pouquinho mais fino, você vai pegar, não no meio, tá? Um pouquinho pra baixo do meio. Vai fazer este movimento. Ó. Tá vendo? Acho por assim. Assim. Tá? Aqui também. Mesma coisa. Ó. Tá vendo? Aí, você vai com a mão. Você vai alisar. Aqui. Ó. Tá vendo a diferença de um pro outro? Ó. Então, vai pegar aqui. Alisar. Tá vendo? Tá aí. Com a estequinha de gravata, a gente vai fazer duas marcações. Ó. Tá pronto. Tá? Vou fazer aqui. 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 E aqui. Ó. Tá vendo? Sempre redondinho. Pode fazer aqui também, ó, gente. Fica bonito. Ó. Esses detalhes assim, ó. Tá? Bem assim, juntinho, ó. Vamos juntar assim, ó. Fica bem... Parecendo uma borboleta mesmo, né? E... Pegamos o nosso palhaço. Passamos uma colinha aqui de baixo. Tá? Tá? E... Pronto. Ó. Tá? Bem grande, né? Depois vai encolher. Ó. Acabar aqui. Gostaram, gente? Olha que coisa mais linda, tá? Termina de fazer aí os nossos picotinhos, tá? Pra ele ficar... Não deixa secar muito não, porque senão ele quebra, fica ressecado, tá bom? Então, quem mora em cidade bem quente e depois, por último, depois que eu fizer, eu vou colocar. A gente vem aqui com o nosso chapéu e coloca, tá bom? Olha aí, coisa mais linda. Faz os pinguinhos aqui, pode fazer na calça, pode fazer na gravata, do jeito que você quiser, tá? E a vontade. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ai, olha eu colocando a mão aqui. Ó o cabelo. Ó o cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu gostei muito do nosso palhaço. E espero que o meu presente chegue logo. Para eu poder dividir com vocês a minha alegria. E vir com o plantão do canal, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem assistindo os meus vídeos. De estarem comentando, de estarem curtindo, compartilhando tudo. E espero que logo mais, bem breve, a gente possa estar aqui com o nosso plantão, tá bom? E talvez um videozinho extra, tá? Essa semana, quem sabe? Não vou prometer para vocês, tá? Quero fazer surpresa, tá? Um beijo. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe a cada uma de vocês, tá bom? Vocês moram aqui no meu coração, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!